Na bateria nosso mestre Guto Goff Guitarra, violão e vocais Roberto Freixal Muito obrigado Eu sou mais um cara Mas de você sabe que eu tô derrotado Só pra cair estou tentando os lados Vou viver O tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobreviver sem o avião A caridade de quem é essa A tua piscina tá cheia de rados As mulheres vão fechando os lados O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo você de grandes novidades O tempo não para Não para não Não para não E eu não tenho data pra demorar Às vezes os três dias são de paro em paro Procurando a dúvida longa vez Nas noites de frio ele irá renascer Esse calor se esconde É matar o poder E assim Nos tornam os brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, de maconheiro Eu só tô com o país inteiro No mundo inteiro Pois assim se ganha mais dinheiro Eu vejo você de grandes novidades Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo você de grandes novidades Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o seu gigante novidades Eu vejo o futuro repetir o passado Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem o lado de mim A caridade de quem me deteça A parecida tá cheia de lágrimas Pois o rei está, pois o rei está, pois o rei está Pai, o rei está, pois o rei está Pai, o rei está, pois o rei está E tudo repetir o passado Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o futuro repetir o passado Os brasileiros não vão Não para não Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o futuro repetir o passado